Tá aqui pra você uma marca que não tem muito tempo, é bebezinho, tem uns dois ou três meses, mas é do Balacubaco, Custom Cash. Trabalha só com meia malha, moletom, tem umas coisas muito bonitas. Dá uma olhada nesta parca que a dona Sandra está. Não é lindona? Quanto vai sair uma dessa? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos? Gente, é linda de morrer, tem outras coisas. E vem cá que tem muita coisa. Sabe quanto sai uma blusinha de punho dessas aqui com golinha ótima pro inverno? Dois mil e quinhentos cruzeiros em todas essas cores aqui, pra combinar com todas as suas malhas. Não é verdade? É. Nossa, esse macacão de moletom é uma delícia. Deixa eu te mostrar, meio difícil, mas eu vou tentar. É um macacão com a perna comprida, tá? Bolso lateral aqui, moletom super grosso. Vai sair quanto? É, vai sair, vai sair quatro novecentos e noventa. Isso, Sandra, em todas essas cores, super gostoso. Esse aqui é um blusão com estampa corrida, tá? Que é esse motivo aqui, vai sair, vai sair, vai sair cinco e trezentos em todas essas cores aqui, tá? Umas coisas muito, muito legais. Este é uma gracinha, olha, o detalhe da gola e o detalhe da manga. Você tá vendo? Quanto vai sair esse, Sandra? Quatro novecentos e noventa. Quatro novecentos e noventa. Tem um monte de cor, olha, tem azul marinho, esse azul tá lindo. Cinza, verde, branco, rosa, não é pra todos os gostos. Tem mais cores, você pensa que acabou? Não, engano, seu. Calças, quanto? Três novecentos e noventa. Três novecentos e noventa. Esses aqui, olha, super grosso, super. Com capuz vai sair quanto? Quatro novecentos e noventa. Quatro novecentos e noventa. Tem várias cores e qualquer uma dessas peças aqui, três mil e quinhentos cruzidos. Custom Cast vai abrir sábado e domingo das nove às dezoito, promoção até sábado que vem. Avenida Paz de Barros, 2824, telefone 914-3343, na Moca. Bora, Custom Cast, hein? Do balaco, barco.